Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Du Santos, organizadora aqui da Batalha da Leste, gostaria de estar apresentando pra vocês esse programa sobre curiosidades, ok? Então, como vai funcionar? Toda semana aqui no canal a gente vai estar soltando um videozinho sobre as curiosidades num certo dia. Eu gostaria de pedir pra vocês que se vocês gostarem desse video, por favor, dê uma comentadinha lá, deixe a opinião de vocês e fale sobre o que vocês querem que eu falo no próximo video, beleza? E se você não é inscrito no canal, caso vocês não se inscreveram ainda, vai lá, se inscreve, deixa o likezinho, ativa lá o sininho pra toda vez que sair um video aqui, vocês poderem estar por dentro, ok? Ok? Beleza? Eu vou apresentar pra vocês esse programa e gostaria muito também de pedir para todas as pessoas, todo o nosso público da Batalha da Leste, que levasse a sério esse momento de pandemia. Que assim que vocês saírem de casa, usar máscara, o álcool em gel, bom, é esse recadinho que eu vou trazer e é isso, beleza? Vamos para as curiosidades? Curiosidade número 1. A primeira curiosidade é que caso vocês não saibam, a Leste é constituída por 6 organizadores, beleza? Vou contar pra vocês quem são eles. O primeiro é o Augusto, que está na Leste desde o começo, ele que foi um dos fundadores da Batalha da Leste, então ter a presença dele com a gente é algo muito legal, né? Ele também às vezes é mestre de cerimônia da casa e ele está à frente de muitos projetos que viram pela Leste futuramente, beleza? O segundo organizador, também conhecido como MC, é o Andrade, aquele que tem a musiquinha, dá pra tocar a musiquinha? Enfim, o Andrade, ele é um dos organizadores e ele está na Batalha da Leste desde 2013 e se tornou organização apenas em 2016. Ele é atual mestre de cerimônia juntamente comigo, beleza? O terceiro organizador é o Tavares. O Tavares, meu, eu acho que assim, o papel dele é muito legal, porque olha que interessante, o Tavares, além de ser um dos mestres de cerimônia, ele está na Leste desde 2017. Bom, além de estar na Leste desde 2017, ele se tornou organização em 2017, olha que interessante, né? Bom, o quarto organizador é o Ader, o Ader do DJ, ele se tornou organização agora há pouco e também, além de ser um DJ, ele está também envolvido em vários projetos futuros da Leste, beleza? Agora as duas últimas organizadoras da Batalha é a Karenzinha. A Karen, acho que a maioria conhece porque ela apresenta várias batalhas e tudo mais e olha que legal, ela se tornou organização no ano de 2018 devido à primeira Batalha de Minas da Batalha da Leste. Top, né? Representatividade da hora, mano, de verdade. Ela está na Leste desde 2017 e se tornou organização em 2018 devido a isso, beleza? E por fim, eu, que sou a do Santos, eu estou na Batalha da Leste desde 2018, porém eu me tornei organização apenas em agosto do ano passado, beleza? E aí eu sou uma das atuais mestres de cerimônia e também estou à frente desse projeto das curiosidades e outros, tá bom? É isso, família. Vamos para a curiosidade número 2. A segunda curiosidade, também não menos importante, é que caso a maioria das pessoas não saibam, em 2018 aconteceu uma seletiva de rua na Leste. E qual que é a fita? Aconteceu algo bizarro devido a quê? O Big Mike estava participando e ele estava só esperando a última Batalha da semifinal acontecer pra ele ver quem ia com ele pra final pra passar da seletiva, né? Óbvio. E aí o que aconteceu? Houve uma desclassificação dupla nessa semifinal. Ou seja, os dois MCs da última Batalha da semifinal acabaram sendo desclassificados e aí foi o que fez o Big Mike, ele ia acabar sendo campeão da seletiva direto, né? Da hora, né? Bom, um salve para o Big Mike, um beijo e um abraço para todos os outros que eu falei até agora. Bom, vamos para a terceira curiosidade. Eu acho que assim também não é coisa que a maioria das pessoas saibam que o maior campeão da Batalha da Leste, da antiga e da nova geração, o antigo, é o L. Brau, com mais de 20 folhinhas. E o da nova geração é o MC Gordão, um salve para os dois. O Gordão MC que tem mais de 10 folhinhas. Então caso você pense que você vai chegar na Leste e vai ser o maior campeão da Leste, você vai ter que passar os caras, porque os caras são demais, de verdade. Bora para a quarta curiosidade, curiosidade número 4, ok? Bom, a quarta curiosidade, não menos importante, é que a batalha mais acirrada para Basque, MC, um salve para o Basque, acho que vocês conhecem o Basque, vai para essa cotinha. Ele está na Leste de Cota já e por ser um atual MC da casa, a gente perguntou para ele qual foi a batalha mais acirrada e ele respondeu o seguinte, que a batalha dele mais acirrada aconteceu no ano passado, aqui na Batalha da Leste, a última edição do ano, a edição dos campeões, a edição de homenagem ao Mineiro. Essa batalha, ele falou que foi acirrada porque ele estava em um terceiro round muito, muito, muito pesado com o Apolo, salve para os dois. E ele achou que ia perder, mano, que qualquer cena, e do nada ele soltou uma rima que serviu, tipo, tá ligado quando você está lá no fundo do pão, se você vê uma luz lá no fim do túnel, foi tipo isso, tá ligado? Vamos passar um pedacinho do vídeo? Não, 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 eu estou muito mal, eu estou muito mal, eu queria ser referência com os Quebrada, não com o Branca, apropriador cultural. Pesado, né? Quem nunca passou por isso? Cê é louco, batalha top demais. Enfim, vamos para a quinta curiosidade, e a quinta curiosidade é que, caso a maioria das pessoas não saibam, a Batalha da Leste tem nove anos de corre. Isso mesmo que eu falei, nove anos. Eu acredito eu que é mais velha do que alguns fãs da Leste, porque a gente sabe que a gente deve ter um supão com o Toquinho. Então, é isso, a Batalha da Leste tem nove anos de corre, e devido a essa pandemia, esse ano a gente não pôde fazer o aniversário da Batalha da Leste, porém pretendemos fazer o ano que vem. Mas e o ano passado? Teve o aniversário dos Santos? Teve sim, o aniversário de oito anos da Batalha da Leste. A gente já vai passar uns pautinhos. Nesse aniversário, a gente teve a presença de muitos MCs, foi uma batalha de dupla. A gente teve como apresentadores o Andrade, o Augusto, a Karlyn e o Tavares. Como DJ, a gente teve o DJ Val, o DJ Lutice e o DJ Ader. Bom, enfim, e caso vocês queiram muito saber, os campeões dessa edição de aniversário de oito anos da Batalha da Leste foram a Jota e Salvador. Isso mesmo, salve para os dois. Mas caso você realmente queira, ah, você vai passar um pedacinho dos vídeos? Não, 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 não. Corre lá, vai no canal aí. Entre e procura, tá lá os vídeos, todos os vídeos do aniversário, beleza? Bom, e é isso, espero vocês ano que vem, pro próximo aniversário, que vai ser demais, certo? Curiosidade número seis. A curiosidade número seis constitui sobre o quê? A maioria das pessoas conhece o Yongi MC, o MC aqui da casa, salve para o Yongi. Só que a maioria das pessoas não sabe, é que a primeira folhinha da Leste, da Leste dele, foi meio... Aconteceu de uma forma bizarra, por quê? Era uma batalha acirrada contra o Frilipe e a gente não conseguia decenir nem nos gritos e quando eu contava as mãos, dava o mesmo número. Ou seja, tava muito acirrado ali os dois MCs. E quando a gente foi perguntar para a plateia, a plateia dizia que eram uns ataques e respostas tão bons que não dava para escolher um MC, certo? Então, foi a primeira e única vez que a Batalha da Leste teve que dividir uma folhinha no meio para dar para os MCs na final. Bizarro, né? Muito legal, velho. Imagina. Então, a primeira folhinha da Batalha da Leste do Yongi MC foi dividida ao meio. Não foi uma folhinha inteira. Legal, né? Vamos para a sétima curiosidade. Curiosidade número 7. Bom, a maioria dos fãs da Leste não sabe, mas a Batalha da Leste, hoje em dia, acontece em frente aos portões que liga a passarela até o metrô. E pra quem já foi lá sabe que é assim, porém os fãs não sabem que a Leste já aconteceu ali na passarela. Exatamente, no meio da passarela. Também não sabem que a Leste já aconteceu dentro do metrô e também lá embaixo no terminal. Então, eu peguei um pouco da época que ia acontecer no terminal e acontecia no metrô, mas nunca peguei na passarela ali. Ou seja, já aconteceu ali na passarela, a maioria das fãs não sabe. E é isso. Caso vocês não sejam inscritos, por favor, eu peço pra vocês que se inscrevam aí. Deixa o seu likezinho. Comenta aí no vídeo sobre o que vocês querem que eu falo no próximo vídeo. E também gostaria de pedir pra vocês ativarem o sininho, porque o sininho vai te deixar ligado de todos os vídeos que aparecem aqui no canal, beleza? Bom, enfim, a oitava curiosidade é sobre a MC feminina da casa, o salve para a Miraki. Bom, a gente perguntou pra ela a batalha mais frustrante pra ela e a resposta dela foi o quê? Que, em uma certa época, um certo MC caía sempre na chave dela. Então, ou seja, toda vez que você ia numa batalha, você caía com um certo MC. Tipo, nossa, é sempre esse MC. E devido a esse MC sempre cair na chave dela, ela foi um dia pra uma batalha e viu que ele tava na chave dela e ela falou Poxa, meu, de novo, por que isso? Por que tá acontecendo comigo? Entendeu? Aquilo que eu acho que devido sempre acontecer, eu acho que qualquer MC ficaria frustrado. E aí ela foi nessa batalha, viu que ele tava na chave dela, ela entrou com ansiedade na batalha e ela disse que ela acabou falando nada com nada e perdeu de 2 a 0. E aí, meu, ela falou que essa foi a batalha mais frustrante e eu acho que eu entendo. Porque, tipo assim, se eu caísse toda vez com MC sempre, eu ficaria frustrada demais, né? E ia chegar uma hora que eu ia falar pra ele, filho, eu não te aguento mais. Mas, enfim, essa foi a oitava curiosidade, vamos parar não na curiosidade. Curiosidade número 9, beleza? Enfim, a nona curiosidade, que vocês também não devem saber, como eu falei do Young MC, a gente fez a mesma pergunta pra ele, a batalha mais frustrante. E ele nos disse que a batalha mais frustrante dele aconteceu ainda nesse ano de 2020. Adivinha como? Então, ele falou que foi pra batalha, Batalha da Norte, e nessa batalha ele acabou entrando num round com uma pessoa muito próxima dele. Só que aí as coisas começaram a esquentar. Vamos ver um pedacinho do vídeo? Uma coisa estranha, quase que esse camarada tava no YouTube vendo as batalhas da Norte semana passada. Esse cara aqui, acha que alguém engana, xinga o Salvador e fecha frio com o cara na mesma semana. Quando você tem que ver a sua conduta, sem maldade de luta, sua conduta é de puta. Prostituição, na minha quebrada o nome é isso, não é valente de luta, nem é compromisso. Você esperou na batalha, por isso que cê é um doente, cê guardou uma semana e não falou pessoalmente. Cê sabe que isso aqui é verdade, independente do que acontece, pois tenho maturidade. Fica tretando mano, na picadilha, por que eu vou arrumar uma treta? O cara nem matou minha família, nem me enrobou, nem sequestrou. Por que eu vou arrumar a vida? Eu sou que nem esses caras aí que ficam cheios de intriga. Não matou sua família? Eu já ganhei na loto. Pelo jeito que a família tá valendo menos do que uns votos na batalha. Cê chora pra caralho, vai tomar no seu cu, batalha vale mais que seu pai? Claro que não, cê sabe não decore, no meu Instagram eu só posto menção de stories. Eu não choro não, sabe por que? Sem pior, se eu perdi um dia ou outro eu posso fazer melhor. Chegamos no ponto que a gente queria, ele virou fã. Fechou com o Salvador, falou de Instagram. Por isso que cê fecha essa conduta de puta. Até que tá no seu Instagram, tá valendo mais que sua conduta. Claro que não, cê sabe não é bom. O nome disso daí se chama divulgação. Sabe por que? Cê não percebeu se cê não tem sonho de crescer no rap, amigo. O problema não é meu. O problema não é meu. Salvador me divulga que eu vejo que nada aconteceu. O vazão é mais de baixo, é o baixo que tá rimando. É, mas olha só que rimando cê não haja. Porque essa pancada aqui vai valer sem tarja. Até porque eu sigo aqui no caminho, eu tenho três anos. Não preciso dele, mano, eu me divulgo sozinho. Ai, família, faz barulho pra escrever o rap. Pois é, né? Que situação. Mas enfim, um salve para os dois. É... Batalha entre amigos que acabam esquentando. A gente gosta de vir, né? Mas enfim. Vamos para a décima curiosidade. E eu vou pedir pra vocês, novamente, comentem lá nos comentários. Diz pra mim o que é que vocês querem que eu falo no próximo vídeo, beleza? Ela tá dando uma atenção legal lá. Bom, décima última curiosidade. Curiosidade número 10. É sobre o Salvador MC. Para os fãs da Batalha da Leste. Do Salvador MC. Caso vocês não saibam, a primeira batalha do Salvador, da vida dele, foi na Batalha da Leste. Em uma edição de dupla. Isso aí. Então, a Batalha da Leste sempre vai estar acompanhando o Salvador. Certo? Então, a batalha dele foi contra o Andrade e o AJ. Porque o Andrade e o AJ tava de dupla. E aí, a maioria das pessoas não sabiam disso. Então, se você é fãs da Leste, liga os dois e pá. É isso. A primeira batalha dele foi na Batalha da Leste. Beleza? Bom, é isso. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês por ter ficado até o final. Por ter visto o vídeo inteiro. E ter me ouvido. Eu sou a do Santos. Segue lá. Dos, underline, underline. Santos com dois T. Beleza? É isso. Estarei aqui na próxima semana. E um beijão. E um pouco pouco. Porque eu estou morrendo de saudade da Batalha da Leste. Espero que vocês também estejam.